E aí família, beleza? Felipe Gameplays aqui pra mais um vídeo e mano, hoje eu tô trazendo pra vocês mais uma gameplay de BR Polícia aí, muito top mesmo Esse novo jogo que está em desenvolvimento, que será liberado em breve pra vocês fazerem o download Então quem já fez o pré-registro, fica ligado, em breve o jogo vai ser liberado pra vocês fazerem o download Então eu já tô aqui, o Desenvolvidor liberou pra eu fazer uma gameplay aqui pra vocês E eu tô trazendo aqui essa gameplay aqui pra vocês, beleza? Então se inscreve no canal, deixa seu like e bora lá que tá muito top Bom rapaziada, esse jogo aí teve umas novidades top que o Desenvolvidor liberou aí Eu vou tá mostrando pra vocês algumas novidades, eu vou tá falando pra vocês as novidades aí que teve aí no jogo, beleza? Teve aí a edição de menu, opções, também teve o sistema de skin, tem o sistema de abrir as portas E também teve o menu aí, né? O menu inicial que você pode tá começando aí no jogo, beleza? E também tem a loja de veículos, né? Vocês já viram que eu já comecei no vídeo ali escolhendo meu carro já, né? Então assim, mano, tá muito top mesmo, cada vez mais os Desenvolvidores tão trabalhando nesse jogo E assim, é o mesmo Desenvolvidor do Hotels do Brasil, mano Então assim, é o mesmo Desenvolvidor do Hotels do Brasil online e offline, beleza? E outros jogos aí, alguns jogos deles aí Então assim, mano, tá muito top mesmo Mano, vocês podem ver esse carro aí muito cheio de bola Vocês podem ver como que tá o carro, muito top mesmo, mano Eu curti esses jogos de polícia sim, mano Esses jogos assim de polícia é muito top mesmo Então bora tá saindo aqui pro nosso carro Muito top mesmo E galera, fica ligado, mano Em breve vai tá disponível pra vocês fazerem o download, beleza? O Desenvolvidor liberou o APK aí pra eu me trazer no vídeo E pra vocês aí mostrando como que tá o jogo, beleza? Então assim, mano, tá muito top mesmo Muito bacana Em breve vai ter muita coisa dentro desse jogo aí, muito top mesmo Vai ter mais viaturas, vai ter mais carros de polícia aí Muito top mesmo Vai ter mais coisas dentro do jogo, beleza? E assim, mano, muito top mesmo Me espera que você escuta a gameplay Deixa seu like, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? É isso, rapaziada Fica com Deus E até a próxima Eu fui!